SAM I AM Não conseguimos fazer ontem Então bora lá Bora Então pegar um salzinho De boa E aí mano Muitas emoções no carro Nossa Eu tava de copiloto Então tava de boa Eu dormi até aqui Ah tá Eu tava dormindo Na viagem Tem outros saltos ali Eu só acordei Com o SAM gritando Tomando um cu Aí eu acordei O Alan Pega ventinho aí Manaf Eu tô pegando o sal Que tá voando Manaf Passar a chave pra todo mundo Cara Que ninguém sabe O que pode acontecer Isso aí mano Valeu É mano O SAM é chaveiro E aí mano Tá com a chave do carro Mano E só pra mostrar pra vocês Aqui ó Eu estou com Sei lá quantos mil Ali ó Ah 88 mil reais É reais Dólares né Em dinheiro E a gente precisa De sei lá Quantos milhões E pra comprar um helicóptero De novo Essas coisas né É Igual eu tava falando Cara A galera fica Reclamando Porque a gente fica Andando de helicóptero Pô O sofrimento pra chegar Até aqui Com essa bosta aí Cara Vou te falar Verdade Cheio de pedra Nossa Um monte de coisa Cheio de pedra Não tem a mínima Na verdade é porque A Arma 3 é um jogo Muito realista né Se você bate o carro Numa pedra Tem que trocar o pneu Se não trocar Você fica lá mesmo o carro Então Não é tipo GTA Que você pode ficar Detonando o carro Explodindo Que não acontece nada Tá ligado É O negócio aqui É muito Real É Inclusive Se você não for No banheiro Com o seu personagem Caca na calça É Daí anda assim Mãe Que anda assim Daí Eu vou até Ir perto de vocês Eu tô traumatizado Que ontem Me bateram Ô mano Se não ir no banheiro Anda assim Daí Fica tudo cagado Mano Mas pega Só fica cagando Viu Já dá pra desligar O Night Vision Tá de boa Tá né Aham Filha da puta Filha da puta Me trolou hard Véi Esse Galinhão Galinhão Ó Um cara já foi preso aí Véi Ixi Rich É Enquanto ele estava vindo pra cá Aconteceu o assalto E conseguiram Um milhão e setecentos mil Galera É mano Só nós Só quando é A gente que A gente leu a chum Vem Vem os apelão lá Mano É É mano Vem a SWAT Vem cara com Taser Minha Nossa Flashbang É mano Flashbang E a gente aqui Pegando um sal Pra temperar o churrasco Véi What the fuck Vamos temperar Carne de texudo Mano E comer E comer mano Que que você tinha que falar isso Seu arrombado Cala a boca Vai fazer carne de galinha Ou franguinho assado Vai Cara eu vi alguma coisa Se mexendo Ah Ah mano Ah mano Tô bem de boa Eu sou um trabalhador Honesto aqui É mano Tá pegando no ventinho Deixa ele Eu acho que isso No deserto Isso aqui é só O que que você viu se mexendo É isso É um ET cara Ai que susto Véi Minha Nossa Não vou falar nada Mano Eu tô vendo Alguma coisa aqui Sabe Tá escorrendo Ali É bully mano Bully É bully É bully com excelência Mano Cara não lembra quanto Que custa a licença do sal Lembra Vixi Trinta mil não é Trinta mil Não É café Não é não Isso aqui é sal Cara Bom eu tenho Deixa eu ver Não tem como guardar Mais sal no carro Tô com Tô com Com sessenta aqui já Sessenta Eu tô com sessenta e seis Eu tô com quatorze mil Vem no banco Ô pera aí Eu guardei o sal Deixa eu pegar Cheio aqui de novo Pega aí Eu tô com dezoito mil na mão E vai se eu estou no banco Mas você vai ter que me emprestar Mano Pega aí Pega aí Tá vendo eu pego no ventinho aqui mano Tô vendo você pegar aí Eu vou chegar mais perto do carro aqui mano Pra vocês verem eu trabalhando Tá com medo Tá com medo cara Ó a gente teve que pegar a grana Lá em Sofia Onde fomos sequestrados ontem Então a gente tem que tomar cuidado Tô armado cara Esquenta não É mano Vou descer Meter bala em todo mundo Que tiver por aí É mano Nós vamos preso daí Ah vou preso sozinho Vocês não Antes que eu vou me vingar Eu vou me vingar Vou pedir pra eles Perguntei pra eles Como eu dou soco com arma É pedi pra ele E aperta shift G Ninguém vai apertar shift G Deixa eu ver se aquele Delmer tá aqui Aquele arrombado É mano É mano Aquele é um arrombado Gigant... É Não tem ninguém hoje não Hoje tá bem tranquilo Vocês nem sabem Vambora Boa Vamos lá Longa viagem agora galera Nem fala Deixa eu ver se eu continuo Se eu ver se eu... Ah Muito bonita essa calça De moletom Não é de moletom mano Ou é É sim mano Você acabou de acordar É mano O cara veio de madrugada Trabalhador Veio aqui pegar sal Mano Tira essa mão daí mano É o louco É mano É viu que a calça Era de moletom Já começou a mexer Tocar Deixa eu ver Muito Muito bom o tecido Dessa sua calça É Quentinho também né cara É bem quentinho mano Não descomprou É mano Peludinho por dentro Mano O louco Sai fora mano Para ficar Para ficar olhando pra cá mano Deixa eu olhar agora aqui Minha Qual a piada do dia Piada do dia? Ixi É galinhão Vamos pensar Vamos pensar E mano Ponto tá aí mano É Ponto tá aí Delfinac Cara a gente tá indo pra onde mesmo? Sofia? Sim Ah então não tá tão longe Não Tô tentando pegar a estrada principal Pra não quebrar o carro Sim Ah eu vi Bom pelo menos hoje tem alguém armado né Se o cara vier fazer graça Meu Só sentar fogo mesmo Não quero nem saber Graça sem graça eu vou matar Deixa eu fazer uma pergunta Supondo O cara começa a atirar em você Primeiro Você atira e consegue matar ele A polícia pode te prender por causa disso? Acho que não cara Nunca aconteceu comigo Sempre morro Sempre morro Antes de saber É mano Sempre tem quem respawnar em atira de novo né Nossa velho Se desligar o Night Vision Eu não vi nada Nada velho É Tecna de camuflagem 900 metros Você prepara aí Vi umas luzinhas Só das casas nela E dos discos voadores Só mano É mesmo É mesmo lá ET ET ETbilu Nossa Que ET mais tosco É eu só fui pesquisar mano Não eu não vi Ah não viu? Só o nome dele já Pesquisa ETbilu Estou triste pra esse É galera Hashtag ETbilu ETbilu É uma excelência Não é Ah filma Eu estou morrendo Aquele é Aquele último acidente Foi feio Pô o que que é Pegar grana Pegar grana Quanto? Alguém me passa Uns 40 mil Alguém me passa Uns 30 mil Quanto que é pra pegar? 40 Se ele pegar 40 Acho que é suficiente Pra todo mundo Será? É eu vou comprar mais Peguei 40 Estou com 40 aqui Bora Onde tem Alguém tem Aid Kit aqui Pra me curar Vou ver vocês aí Entrei Bora Alguém me Vamos Os caras passeando No posto Alguém ficou O que que você arruma Não está fazendo Mexendo nas tuas coisas Mike Você viu O cara chegou Aqui já Se esfregando No mic É mano Esse lugar aqui É meu E cara Quero um Me ver de um Aid Kit Isso Deixa eu me curar Aqui que está feia a coisa Que tem que comprar Aqui Licença Não é aqui não Segura aí Boa Ah 75 Só Sim Não cura tudo Não Vou comprar outro Minha Nossa Volta 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 O que que foi? Teixudão Não está no volante Ah não Nossa Fui errado Então Espera aí Está maluco É É mano Aqui não é loucura Não É Nem que não fosse Mano Eu ia acabar com o carro Rapidão O nome é real Você está perdendo conexão Tem como eu usar? Vamos mic Posso ir lançar Vamos mic Não consigo usar Não usa mais Chegou 75 Tu vai ter que ir para o hospital Sério? Vamos para o hospital Ah mano É Vai lá No hospital Ah E eu tenho que ir lá Me tratar Ah Diz que o enfermeiro É um negão 2x2 Dois por Wtf É mano Cuidado de você É quase um armário Da Casa Salvador Ah Diz que eu ia falar assim Injeção na bunda Deve ser abaixo As calças Para ele Ah É mano Cacete de agulha Agulha não É mano Wtf Que que foi Tá tremendo para você Agora deu uma estabilizada Ficou na mão Tá tremendo Estabilizou O Mike fala assim Abansou o carro Segura na minha perna Sai de fora Nossa Tá ficando dia Será Sim Ele falou assim Nada É mano Cala a boca Ele falou assim Nossa que perna fina é essa Daí quando ele viu Ele tava pegando em outra coisa Ele desce Minha Nossa Essa foi Enfimus É mano É Tá fazendo no canal Tá ficando Enfimus É Onde é que é o cara Que compra o sal Compra sal É outro lugar Aqui a gente vai processar O sal É mano Você acha que o processo Aqui da indústria É fácil Não é fácil não A indústria alimentícia Ela é muito É Que que foi Cara É o que Ela é muito Sei lá Se fugir a palavra Eu tô com sono Alguém ajuda ele aí Como que fala Nossa Ela é muito Rigorosa Exatamente Morosa No controle de qualidade Tem que processar Viu E se a gente processar Metade E misturar tudo Jeitinho BR Ô Mike Dá uma empurra no silêncio Acorda ali Ele tá dormindo Ali no carro Eu tô acordado É que você não Cala a boca E esse Atropela O NPC Sim Ih mano Eu tô descendo Aqui eu vou Doze mil Bom Ah Sai pra lá Eu tenho É salt processing Comprei Tá Agora que faz O sal Oxi cara Não quer se tratar Esse maluco Ô Mike Se tratou Não Tá processando Meu sal Mano Passa a grana aí Ô Ui Passa a grana aí Ô Texidão Tá cutucando O outro Ih mano Tá maluco Velho Passa a grana aí Calma Tá processando O sal Aqui Mano Fica escondido Que as vezes Tem uns bandidos Aqui Eu já processei O meu sal Pega o que Tem na caminhonete É que o meu Processi em SSD Desmanhei Peguei metade Que tinha aqui O que você quer de dinheiro aí Doze mil Vou pagar o cara aqui Como é que vai pra te dar mesmo O dinheiro Paga o tiozinho Doze mil Pronto Valeu Você também quer Mike Não não Eu comprei já Ah já Beleza Beleza Que bom que tá ficando dia né cara Sim Será que vai dar pra ficar rico Esse sal aqui velho Agora Salve o Trader Meu Deus Meu Deus Que mano Já entrei no carro Eu também velho Pera aí Ô Sam Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu ver uma coisa Não faz nada Aí o NPC Valeu aí cara Minha Minha Nossa Cara é ninja velho Aí agora Então nós vamos vender O sal processado né Isso Vamos ver quanto grana Vai dar Deixa eu ver quanto que eu tô aqui Eu tô com 66 sal refinados Refinados Eu acho que o Mike Tá trocando a marcha Isso aí Aonde que é pra Onde que é essa Viu o sal aí Antes de pegar sal Um pouco pra cima Direção ao mar Pro norte Tem Cocaine Processo Ele é laranja Tem Applefield Drug dealer Não posso ver agora South Trader Ae South Trader Marca cara Sete quilômetros Mano Caraca Cadê nosso helicóptero Eu tenho 10 Tem 3 mil anos Eu nunca vi eles Ó o maluco aí Ih mano Passar fogo nele Andando de Fora do helicóptero Sai pra lá né Fica assistindo aí Sai pra lá Bora bater uma bolinha ali Ninguém gosta aqui de esporte É sete quilômetros lá Sim Seis Puta merda É são sete na verdade Que eu marquei pra ficar na estrada Não sair da estrada Depois tem mais um quilômetro pra subir Mas estamos indo bem cara Se tiver estrada tá bom O nosso problema é que cada vez a gente que nascer E atira cara Isso aí é uma merda Bem isso Ih agora a estrada é pra esquerda Ah dá uma volta É mano Depois desse vou até aqui Pegar o meu Samsung Minha nó É o celular preferido do seu mano É Samsung É mano O monitor do seu é Samsung Aí eu prefiro o LG No No Acabou com essa piada Deixa eu dar uma louca Ih mano Cara grosso mano O da fuck Ó pô Ó vamos bater Eita Alguém bateu no poste hein cara Você viu mano Tinha um poste caído ali hein Ih mano Posso respawnar na tua frente mano Nossa Nós estamos no boost agora hein É 180 Nossa Se bater mano GG cara Cuidado mano Nossa não fala isso mano 180 aqui na chimbica mano Minha Pode ser 190 É frenético mesmo Vamos ver Tem uma curva Isso aí mano Nossa Tá dirigindo ali frenético mesmo Tá com sangue no zóio mano Tá com visão interna agora Tá conseguindo Ih mano Tá rolando Tá rolando alguma coisa ali na caçamba hein Por que mano Eu hein Ó Ó Ó Olha o trocador de câmbio de carne Ô Mike Olha o Alan ali mano Pegou O câmbio de carne mano O Alan pegou no braço de excelência Queria mostrar o Samsung pra ele Sai fora mano Essa eu ouvi de perto Essa não dá pra negar É mano Só o Mike pode Sai fora mano Sai Olha o Alan olhando pra trás Sai pra lá mano Tô vendo você trocando de marcha hein mano Tô não ó Ó minha mão para a gente aqui Tô olhando que bitola Ih Dois quilômetros hein Maravilha É Tamo chegando no lugar A gente pegou outra estrada Corta Corta pelo mato aí É pra quebrar tudo né Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho dois Eu tenho três Eu tenho quatro Tuquite mano Aí mano Corta pra mim Chegamos não 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 Corta pra mim Nossa mano Cala a boca velho Ih mano Quanto é uma piada aí Ih Ele tá com sono Nem consegue falar a palavra certa Cara Ih mano É Rigorosa Rigorosa Ele ficou pensando Dez horas É mano Hashtag magia do som Hashtag Tbilu Hashtag Excelência E tesão Nossa Só BR Só BR Mesmo pra fazer isso É mano Aqui é Rue Rue AG Mano O que que é a G O que que é a G cara O que que é a G cara É a G É a G É o símbolo da prata Mano Aff Mano Ó a rampa Ó vamos rampar hein Ah o seu diminuí É Sai Pra lá Vem Pra cá Maui Maui Nossa Ju tá ligado que tem um negócio no Didi que é E morreu É vivi É xixi Fala outra coisa Fala Didi Nossa Que gijinho Minho O gijinho Sabe o gijinho Morreu Tem o Sabe o texidão E estourou Nó Hã Alguém Alguém entendeu Que eu tô perdido aqui Cara Foi demais Olha o texidão Meu Deus Oi Ih estourou Nossa Nossa Olha o seu texidão Aff mano Dá risada Deu piada sua Depois Depois o cara não sabe É É Não vou te falar Você não tá ligado Puta que pariu Só volta mais 6km É galera Vocês acham meio Vocês falaram Alguma coisa do helicóptero lá Mas velho É É Andando com essa chimbica vermelha É foda Ó pra quem falou do helicóptero Tá aí ó Boa champs Boa Eu tenho 3 Eu tenho 9 Eu tenho 27 anos Eu tenho 27 anos Nunca vivi Andar de carro Como dizem os inscritos Boa Que é um biscoito Ei 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 Ah filha O Sam vai abrir Mete a caminhonete Aí Quer abrir não Maluco Eu tenho 4 Turquete Sam Vamos passar por cima É assim É assim que se faz Fica aí pra trás Espera aí Tá pertinho mano Corre aí Corre aí Corre aí mano Pra você acordar Boa E aí mano Você que tá dormindo mano Não sabe nem a palavra Que você tá falando Ai eu esqueci Qual era a palavra mesmo Fábio Vigorosa Vigorosa Ó Deu grana boa hein cara Dá pra comprar o Helo Uh 163 mil Consegui 112 velho Só isso Deu uma grana boa hein cara Vamos comprar o Helo Eu não tô conseguindo vender Eu não gosto de Helo mano Aqui Ah agora tem que guardar a grana aí velho É Quantos que vocês venderam velho Vendi tudo 99 Nossa velho É então tá certo Achei que comer o sal Tava mais desvalorizado É Você não purificou direito Eu tô com 180 mil Boa É mano Deixa eu ir aqui Com o chão do fundo mano Já dá pra gente Comprar o nosso galinhão mano Sim Boa mano O próximo que me fala Pegar o carro vai Vai ser xingado Não mano Na verdade os caras Fazer uma brincadeira só velho É mano Brinca com essas coisas não Arruma é coisa séria Tenho 38 anos Igual excelente Trinta e oito Vai tomar seu cu Nossa Só porque você tem 24 24 Vai ficar zoando Mano O que que tem Eu tenho 37 E vocês estão me trolando aí Olha lá atrás Olha lá Vou detonar o carro aqui Ele vai jogar o carro na parede Quem se sentiu ofendido É que responda Ele vai jogar o carro no poste Mano Olha Olha os drifts Então a gente não tinha que ir pro aeroporto Comprar o bagulho lá Não vamos guardar grana velho No banco Depois a gente vai pro aeroporto Fica brincando com a grana no bolso ou não É mano É texudão Aff mano Quer comprar helicóptero agora? Deixa pro próximo episódio cara A gente conseguiu a grana boa Mas a gente vai continuar fazendo cafeína né Todo mundo tá com licença de cafeína? Sim Acho que não Vai fazer a cafeína agora nesse episódio aqui? Não Tem o Rebel Training e Salt Processing Pegar talvez Não sei Não não Vamos guardar o dinheiro aqui E no próximo episódio a gente já compra um helicóptero Ou senão vai pegar a cocaína Não Cafeína Né Sim Nossa E assim vai indo devagar velho Vai que a gente vai lá Os caras roubam a gente de novo Nossa Fica todo mundo puto velho Só passou por cima da lebre mano Minha Minha Coitada mano Mas vai preso mano É crime ambiental mano Aff É mano É É Lebre Aff Lebre Tava aqui de boa Ficando passar debaixo do carro Tá escutando barulho É É culpa dessa galera aí Que fala que não quer ver helicóptero mano Até dormir aqui no carro mano Aff Ele Tava sentadinho ali na coxa do Mike mano Aff Sim Eu tava ali passando a mão na perna do Mike Aff Tava sonhando que tava penteando um cavalo mano Tava penteando um mago Aff Tá Fica Eu tô vendo o copé ali no lugar bem esquisito da excelência Olha só Eu tô esquentando velho Tá frio aqui velho Tira esse pé daí mano Que que é isso mano Mano Aqui é carroceria Se você ficar Dormindo É um carro parado aí Tô vendo Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Polícia Vamos roubar mano Polícia Polícia Não corre 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 Ah não mas a polícia não pode fazer nada mano A gente não fez nada Como não mano A gente Af Roubou sal da propriedade privada mano Vocês tão atrás Fica de olho hein Eles não tão vindo não Eu acho É Tão de boa Tão de boa Falou assim Chimbica velho Tão olhando o cara E tá Três caras atrás Andando de cal Já faz dez horas Já põe até dormir Ai me matei velho Nossa Ele tá vendo Volta 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 Pegar o dinheiro Já era cara Pegar o dinheiro Que dinheiro tu vai pegar Ué O dinheiro do Não dá pra pegar Como tu te matou velho Eu saí do carro velho Cliquei Sem querer Ele tava Nossa Nossa Cliquei sem querer Nada mano Deixa eu ver aqui no Skype Vou me matar Vou me matar Que eu não aguento mais Aff mano Volta lá Pegar o dinheiro Nossa Olha o corpão de viadão ali mano Olha mano Os caras em vez de pensar Vamos voltar ali Pra ver se ele tá bem Não Vamos ali pegar o dinheiro Galera Sangue de viado Aqui na matreira Minha Nossa É Sabe por que que eu me joguei Eu não tava mais o texudo Querendo se abusar Conseguiu pegar Nossa Peguei Peguei Beleza Meu negócio é com o Mike Parado sem ciumento Babaco Pera aí Pera aí Que eu não consegui entrar Pera É mano Pera o Mike Mata o Mike Que cê dane Olha o policial aí mano Nossa Tô em atira Vou fazer minhas compras básicas Enquanto isso Valeu Falou Valeu Ah tá Eu acho que eu vou comprar Um Um kart É É Isso mano Você Tá bem engraçadão hoje Dormir com o Bozo O kart custava uma fortuna Cara Fica um Bozo Enorme mano Nossa mano Ainda mais com o Mike Fazendo caçonezinho Aí mano Nossa Que jefe Ó É o que eu tava falando Nós tamo na caçamba Se você ficar solto E você bate a cabeça Se você for dormir Se quiser pode Traz no meu colinho Aqui Segura a cabeça Minha nossa Que bitola Mano Meu Deus Se quiser fazer um cafuné Na cabeça de alguém Mano A gente pode parar ali E chamar o ETbilu Aqui ó Polícia parou aqui Ih Tretas hein Ih Eita porra Tá vindo aqui mano Corre velho Corre Ah mano Mas a gente não fez nada velho Tem como Sam Os caras aprendem a gente Pra não ter feito nada Não Pode descer pra guardadinha É policial Tamo aqui pegando o sal Com a mão toda assada mano Não só com a mão né mano É mano Uh Depositei tudo mano Agora pode vir Mexer o saco aqui policial ó E aí mano Aqui ó Aqui pra você ó É mano Passa a mão no saco E passa na cara dele mano Aqui ó Seu arrombado Aqui pra você ó Futica ele texudão Eita porra Minha nossa Fiz nada Fiz nada Fiz nada Fiz nada Aqui ó Fuck mano Fiz Pela que vai Ó ele desceu Ele desceu Eita porra Fudeu Ficam zoando policial Ei Motherfucker Ele vai te pegar Ele vai te pegar cara Xingando policial Ei Motherfucker É mano Atira Vamos embora cara Vamos embora velho Atira Pido Bear Chega perto de Fazer meu nome É Pido Bear Sou engraçado Colorido Eu sou Ó quero ver essa treta aí Quero ver Tô de boa Não eu tô no carro Tô indo embora já Tô de boa Nossa mano Esse Mike é muito No Você vai se fuder Mike Tô falando mano Falou policial arrombado Eu duvido você sair correndo Vem com tudo Bater no carro da polícia Duvido mano Eu? É Te dou meu 100 mil Pra você Ah é Assim é Então tá né Fica aí na caçamba Bato com o Iber Tá bom Você sabe que é ban né cara É nóis trolando polícia mano Sabe que é ban Ban direto cara Não mano Então não Então não Não mano Não só Minha É ban cara É mano Esse Mike é um cagão mano É mano Eu não quero tomar Já falei pra você mano Agora que estamos com a grana Eu quero ser banido Vem O que é Mano Eu falei pra você Passa a mão na bunda e dá a mão pra ele Falei aqui policial Beleza É mano O Mike é o bam 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 mano Que que é aqui mesmo Que que é pra... Aqui ó Olha só isso Desce aí maluco Boa mano Você tem sido lançado Ah Como você foi lançado cara? Hã? Tu tava preso? Não Pra mim apareceu também isso aí WTF Falei aqui velho Ah é por isso que você prendeu nós Mike Ficou fazendo palhaçada rapaz Prendeu nós do que velho? Se eu tava andando bem de boa? É bem de boa mano Você ficou lá andando que nem cagado Vendo da polícia lá mano Bom galera Aqui ó Oh de novo O que é isso velho? De novo We have been released Ah vou descer Meter bola nesse policial Mostra pra ele Que que é We have been released Não mano Faz isso não Bom galera Então é isso aí Vamos ficando por aqui Amanhã A gente vai comprar As nossas coisas de volta Vamos tentar de novo Roubar alguma coisa Conseguir dinheiro Beleza? Então a gente se vê amanhã Falou tchau aí Alan Valeu galera Falou e até a próxima Mike? Falou pessoal Falou galera Até a próxima É isso aí galera Se você curtiu esse vídeo Mais uma vez Você pode marcar com o seu gostei As nossas favoritas Valeu e fui Sam I am